Sim, é um reconhecimento do Granado, acabou de começar, tá na área, tá pegando exatamente os primeiros movimentos, tá aí os jogadores do Penharol que chegaram ontem no Brasil e hoje passaram o dia concentrados, estão no hotel aqui na região central da cidade e agora pela primeira vez conhecem o estádio, onde vão tentar fazer a história, onde vão tentar pela sexta vez conquistar um título pra essa equipe uruguaia. Uma curiosidade, Lucas, é que esse time do Penharol, a gente fala muito, né, a gente ouve também falar muito nas mesas redondas de futebol que o Santos tem uma importância muito grande, esse título, além da história que vai acarretar, a receita que vai gerar jogar o Mundial Interclubes, mas também pra manutenção dos craques do time, já que há o interesse de jogar esse torneio Mundial Interclubes, o Neymar, o Ganso, mas olha só como é a situação desses jogadores, apenas sete deles tem contrato pra depois do final da Libertadores, ou seja, pra eles a situação é mais de vida ou morte ainda do que do Santos e muitos deles sendo assediados, o próprio Martinúcio, há uma informação oficiosa ainda de que ele já teria acertado com o Palmeiras, eu acabei de conversar com um repórter uruguaio e ele me falou que lá no Uruguai já dão como certa, aqui no Brasil ainda há uma certa cautela, o Palmeiras não confirma nada. E, pra você ter uma ideia do apelo jornalístico e do apelo de mídia que tem esse jogo, olha lá quantos jornalistas estão ali, eles não puderam entrar aqui no gramado, olha só, tá na área, teve um privilégio aí, nós somos a única equipe de imprensa brasileira que estamos aqui no gramado, mas dá pra ver muita gente, muita gente de imprensa estrangeira, são mais de 50 veículos internacionais com interesse nessa Libertadores, além, é claro, da nossa imprensa daqui.